Salve, rapaziada! Beleza, David aqui do canal DMS Games. E, pessoal, estamos chegando na feira aí agora, tá? Já tá um pouquinho tarde, hoje eu não consegui chegar cedo e eu não vou poder ficar muito tempo também, então vou tentar filmar o máximo de coisa que eu puder, beleza? Então, segue o vídeo aí, galera. É, rapaziada, bastante jogo aí, ó. Pô, rapaz, eu trouxe umas coisas lá, cara. Eu só não sei se eu vou montar ainda, porque daqui a pouco tem que ir embora, velho. Peguei o PS4 e vai estar foco no jogo, entendeu? Ah, lá tem uns jogos bons. Tem Final Fantasy, tem Dissidia lá, Final Fantasy. Aí, ó. Você tem lá o... Meu, o carro que tinha 6, 5? Não, eu tinha aquele Black Ops 4, agora era o 5, mas já foi. E aí, mano? É o seu mesmo aqui, ó. Espera que eu já te entrego. Aí, rapaziada, dá bastante jogo. E a partir de 40, né, os jogos aqui? Sim. O do 4, 3. Pode ficar no lote. Aí, no lote ele faz conta, ó. Olha, Horizon, Recting Clank, Uncharted. Bastante jogo aí, ó. Esses aqui vêm de longe, hein? É? Esses aqui vêm de longe. Aí, ó. PES 19. Olha aqui, ó. Pantan Falls. Tem até o Mortal 11 aqui, ó. Tem até o MK11 aí, ó. Beleza? Tem que deixar por cima, pô. Aí, ó. Aí o cabo derrubando aqui, tá ligado? Papel fotográfico. Papel fotográfico. É, eu conheci o ponto da água dele, tá gravando. Show. Os controles aqui, ó. Controle de Play 3 aqui, ó. 120 aí. De Play 4 aqui também paralelo. Funcionando. Funcionando, galera. Funcionando. Muito obrigado a você. Aí, ó. Ligando, ó. Ó, o conector, eu acho, no seu celular aí. Foi no meu, foi no meu. Funcionando. Não ligaram o Bluetooth. É, senão... É, pra mostrar que tá funcionando mesmo. Tem um iPad aqui também, ó. 60 aí, ó. Esse aqui é bom pra jogar uns The King no celular, ó. Da hora. E ser feliz, né? Boa. É o relógio aqui, ó. Pode testar aqui, ó. Aí sim, hein. Show. Ah, e tem os relógio também. Os relógio tá quanto, mano? 50. 50 aí, os relógio. Aí, ó. Show. Tá de cabeça pra baixo aqui. Opa. Já fez as compras. É? Show. É 50 o relógio. Da hora. Porra, mano. Essa filha que tá cheia de safado, cê é louco. Olha o líder dele chegando. Beleza, Fabiano? Só de boa, mano? E aí, mano? Tranquilo? Cadê o safado da feira? Ó, tem uma ali sentada, ó. Aí eu tenho um. É. Safado tem o mais, tá ligado? Se não é o mais. Demais, né? É o mais safado. O safado youtuber não chegou ainda. Quem vai vir hoje? Ah, os meninos tá aí, pô. O Juliano, os meninos tá ali embaixo. O Juliano tá lá, a peça tá tomada lá. O Saulo vai vir, mano. Ele tem que vir, que eu tô com os negócios dele aí. Então ele tem que vir. Vai, rapaziada. Olha o controlezinho aí, ó. Beleza, Fabiano? É, tá ligado só com ideia aí. É. Ó, os joguinhos de Play 4 aqui do Anderson, ó. Amigo Anderson. É a banca do Anderson ali, ó. É nóis. Ó, o Mortal X. Tem dois Mortal X aí na banca, ó. Darksiders 3. Tanto que são um joguinho top aí, ó. Os joguinhos de Playstation 13 também. Tem um PSP aqui, ó. O PSP antes. 80? Mas estado de nervo? Não ligou? Não ligou nem nada? Nada? Qual o modelo dele? 3001. É, nunca foi aberto. Verdade. Nem liga nem nada. Às vezes a entrada da fonte. Aí tem um Playstation 2 Arcade. Eu tô com o Arcade na cabeça. Fete aí, ó. 400? 400, acertei antes do meu vendedor falar. Tem um Play 2 aqui. O Play 2, 300? 300, ó. Arru. E o 64 aqui, mano? 350? 350. Com dois jogos, né? Aí tem uns joguinhos aí, ó, galera. Aí tem mais game aí, ó. Mega Drive 4, Super Nintendo Baby, ó. Esse Baby aqui é AV, RF. AV, né? RF não, AV. E o Super? 300. 300 também, né? 300. Vai com dois joguinhos também aí, ó. Aí tem um Play 1 aqui também, ó. 300. 300 também. Arru. Rapaz, daqui a pouco é um filme dos 300. E o Master System aqui. Ah, tá. Precisa que você fala 300 de novo e já ia voar. Ele fala, porra. Ele fala, porra, brincadeira. Duzentão. 160 Mega 4 aqui. E o Wii, mano? Ah, tá. Ele fala, porra. Desbloqueado e tá desbloqueado. Ah, aí sim, ó. Desbloqueado. Fonte Bivolt. Ah, o Motion Plus aqui, ó. Ah, é a pecinha aqui debaixo. Show. A banquinha do antes aí na feira aí, lotada de games aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Que o amigo Kevin aí já pegou o Exang F Games aí, mano, ó. Já pegou bastante coisa, ó. Um joguinho já aí, ó. Isso. Certo. Peguei ele lacrado. Vou mostrar. Peguei... Tem coisa, hein. Eita, porra. Esse Batmanzinho top. Batman. Show, hein, mano. Se quiser ir mostrando aí, ó. Ô, mano. Peraí, deixa eu jogar esse copinho fora aqui. Esse eu peguei no lotezinho de PS2, ó. Peguei Fifa Street, Star Wars, o do King Kong, Monster Jam. Monster Jam, da hora. Pegou esse Play 1 aqui, né, mano? É. Esse Play 1 aqui pagou quanto, mano? Peraí, eu acho que foi... Foi 30 conto nesse Play 1 aí. 30 conto? Aí sim, mano. Com e-mail card ainda. Show. Aí tem outro FAT aqui. E esse FAT aqui, mano? Esse FAT eu acho que foi 50. 50? Aí? Aí sim, mano. Show. 50, mano. Ó, tem um Play 2 também. O Play 2 pagou quanto, mano? 52 foi 20. 20? Aí sim, estouro. É aqui, ó. Caixinha do controle do Super Nintendo. Super Nintendo. É só caixinha original de época aí, ó. Show, mano. Jogo de PS2. Peguei aquele lá que eu mostrei só que é lacrado. Ah, aí sim. Tem uma época que esse aqui estava brotando. Esse só foi um filter. Lacrado assim, ó. Brotando. Paguei 10. Pagou bem, mano. Pagou barato. Esse NBAzinho aqui que eu curto NBA. Aqui eu paguei 15. Top, mano. 15. Pegou cedo aqui hoje? Aham. E peguei um jogo de PS1 também do NBA. Por 15 também, ó. Aí sim. NBA Jam. Top, mano. Aí tem o Tartarubaninho. Tartarubaninho. Ah, vai dar uma doida pra casa do mesmo jeito. Pode ser. Ô, mano. Tem a Tartarubaninho. A Tartarubaninho aqui, ó. Show também. Só que esse aqui já é das novas, né? Original, ó. Só faltam as espadas, né? É. As catanas. Não, esse aqui é o Sai, não. Ah, ele vem com os... Ah, não. Esse aqui é o vermelho. Eu sempre esqueço os nomes. Esse é o Rafael. É o Rafael. Ele tem o Sai, né? Igual a Milena do Mortal Kombat. Aí, show, mano. Tem o porta-volumes aqui do... Porta-volumes? Aham. E você abre aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra abrir. Ele abre aqui. É que tá de cabeça pra baixo. Ah, da hora, mano. Show, velho. Show, velho. Aí tem o Superman aqui. O Coringa, né? O Cubinho. Aí eu peguei um lote aqui de quadrinhos. De HQ, né? De HQ da Marvel, da DC, que eu coleciono também. Tá, porra, mano. O cara fez a limpa na feira aí, mano. Hoje... Aí aqui tem um PS1 completo. Completasso, aí sim. Paguei 180. Show. E é isso. Top demais, cê é louco. E esse aqui é o controle. Um controlezinho aqui, ó. É, esse controle aqui é de, como é que fala? Ah, esse nome do game, mano, da hora, show, tá pedindo 30 contas, da hora, os cabos RF aí, Super Nintendo, também pedindo 10 cada, da hora, vamos chegar nessa banca aqui que eu nunca filmei, mas sempre tem coisa nova aí, NBA Jam, International, Super Metroid, sempre tem coisa nova aqui nessa banca, cara, toda vez que o cara vem ele tem as coisas novas, tem um Play 1 aqui completo, Play 1 tá quanto? Ah, tem um jogo original dentro aqui, 320, vai com o jogo original, e esse 64 aqui, mano? 350? É, 350, galera, ó, os sabores, né, a hora aí, ó, vai com o controlezinho, 350, tem uns joguinhos aqui de Xbox One aí, ó, show, joguinhos de One a partir de quanto aqui, mano? 35. 35? É 30. 30, é, aí eu puxo e tá 30, aí certo, tem uns jogos de Play 2 aí também, ó, original, os jogos de PlayStation 4 aí também, ó, esse Mega Man é top, hein, esse Injustice 2 aí, ó, show aí, ó, bastante jogos, é tudo com preço aí, galera, não vou nem perguntar, tá tudo com preço aí, só passando aqui pra vocês verem, tá? Jogos de Playstation 3, ó, tem até Street Fighter aqui, ó, It's Arcade, Devil May Cry, esse aqui eu joguei muito no PC, show, mano, da hora, Aladdin, os 40, os ladrões, esses aqui já são prensados, esse aqui é original, né? Ah, tá, esses aqui são tudo prensado, né? Esses já são prensado, galera, ó, tudo réplica, vai ter mais jogos de One aqui, essa parte que é do Juliana aí, o PBG Rato, Passa a canequinha, top, baga um bom show de bola, hein? Ó, GTA V aí, ó, do Xbox, show, Caixinha do Resident Evil aí, ó, Rapaziada, o lotezinho que o Saulo pegou aí, ó, The Last of Us, show, Batman, show, esse jogo é top. Esse joguinho eu peguei com o Fiote, paguei 10 contas, esse joguinho é legal. Esse jogo é bom, mano, esse jogo é bom. Eu vou falar pra você, ele é rarinho de aparecer, viu? Uhum, Minecraft. Esse Minecraft aqui tá com a capa reprozinho, Uhum. GTA, os dois GTA. Os dois GTA, o 4 e o 5. O mano fez 25 contas lá, ó. Ah, aquele mano lá, né, ele já foi embora? Esse joguinho com o do Fiote que saiu 130, tudo. Aí sim, mano. Ele tá lá, ele tá passando o resto por 20, cara. Vê lá se te interessar. Ó, é nóis. Três Playstation, ô, tô com o Playstation na cabeça, as ideias. Três Nintendo 64 aí, ó, quer fazer um watchzinho aí, outro luzinho de Play 4 ali também. Mas é os três aí, ó. Tá precisando ser em cada. Tá bonitão, é só a cabeça aí, ó. Salve, rapaziada. Beleza? David aqui. Pessoal, vamos pra aquele resultado da caçada? Vamos lá, galera, ó. Eu não cheguei a filmar esses itens pra vocês, tá, galera? Porque foi itens que eu fiz rolo. Beleza? Tirando esse aqui, que esse aqui foi um rolinho que a gente tinha feito comigo, Caí, que é inscrito do canal, certo? E esse bonequinho aqui que eu ganhei do Kevin, cara, ó. Valeu, hein, Kevin? Top, hein, mano? Ó o Tranks. Igual que eu tô com o cabelo roxo, aí me deu Tranks aqui, ó. Da hora, show de bola. Valeu, hein, Kevin? Abraça, hein, irmão? Tamo junto, mano. Zang F Games aí, viu, galera? Aí, galera, ó. Com o Caio, o primo do Kevin, Eu peguei esses três itens aqui, ó. Peguei esse Iron Wastes aqui, certo? Lacrado do Dreamcast, ó. Tá lacrado o item. Esse Naruto Ultimate Ninja Storm 3, né, ó? Com o item ainda. Eu nem sabia que tinha essa DLC aí, ó. Top. Goku. Naruto com a roupa do Goku. Da hora. E esse aqui que é só a capa, infelizmente. Só a capinha, beleza? Eu fiz um rolinho com ele, dei dois joguinhos pra ele e ele me deu esses três aqui, galera. Show de bola. Aí, com o Kevin, cara, ó, que me deu o bonequinho. Eu fiz o rolinho com ele, eu dei um Play 1 Fat que não tá valendo e peguei esse joguinho de Play 3 aqui, ó. Ô. Meu Deus, o negócio tá ruim. Peguei esse joguinho de Play 1 aqui, galera, ó. Tá bem arranhadinho, mas depois tem um amigo World aí do canal World Colecionáveis. Aquele... Do canal Worldcast, né? A página é World Colecionáveis. Que ele pule. E aí, vou ver quanto que ele me cobra pra tá pulindo esse CD, beleza? Mas aí, ó, Tekken 3. Esse jogo eu joguei demais quando eu tinha meu Play 1 na época. Faz um tempinho que eu não jogo ele, mas pra mim é o melhor Tekken, galera. Na hora que eu vi com ele, eu já falei, mano, vamos fazer um rolo. E por último, e não menos importante, galera. Eu peguei esse iPad aqui, ó, com o amigo Kaique, galera, ó. 32 GB, tá? Liga não, tô meio resfriado mesmo, tá? Mas aí, peguei esse tabletzinho aqui nesse iPad aí, ó. Funcionando, galera, ó. Funcionando. Zero bala. Deixa eu ver esse aqui que mostra lá. Eu só não sei onde mostra o iCloud, mas o iCloud dele tá limpo, galera. Agora eu não vou ver legal aqui. Mas tá com o iCloud limpo, tudo bonitinho. Aqui, ó. Eu acho que deve ser aqui. Aí, ó. Aí, o iCloud limpo, tá? Esse aqui eu vou depois ver como é que funciona pra desbloquear ele e colocar uns jogos nele aqui. Que o boga é da hora, hein? Show. Show de bola. Esses já tão vendo que tá funcionando. Beleza? Aí, ó. Top. Esse aqui eu não vou testar, né? Esses itens, geralmente, jogo eu não gosto de testar mesmo, galera. Porque eu já sei que tá funcionando. Esse aqui tá arranhadinho. Meu Play 1 não tá 100%, mas tá aí. Beleza? Então, esses foram os itens, galera. Que eu adquiri lá na feira hoje aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece o like aí. Já deixa aquele like aí. E quem não for inscrito, se inscreveu no canal. Pra dar aquela fortalecida, beleza? Então, um abraço. E eu fui. E eu fui.